Silêncio Silêncio Deixem ouvir este falado Fartinho de ter andado Para ir de boca em boca Já à noite Nas horas calmas Sozinho à luz do luar O fado procura as almas Que andam para ir a sonhar Corre aos bairros de Lisboa Deixa as calhas da Moirama Bairro alto, madragoa E anda pelos becos de alfanha Silêncio Silêncio Deixem ouvir as guitarras Tangendo canções bizarras Chorando Era uma voz Era uma voz Louca Ai silêncio Deixem ouvir este falado Fartinho de ter andado Por aí De boca em boca Lança É na linha do amor Que terás de sofrer O desencanto O desencanto ao leve dispor De uma outra mulher Que terás de sofrer Já que a má sorte Assim quis Mas sei Quero cair Quero cair Quero cair Quero cair Quero cair Quem vai ao fado Quem vai ao fado Quem vai ao fado Leva no peito algo de estranho a latojar Quem vai ao fado Meu amor Quem vai ao fado Sente que a alma ganha asas quer voar Sempre que entristeço Sempre que entristeço A nostalgia cai em mim Ouço de tão longe A estranha voz por mim chamar É um canto doce Marioso Ou coisa assim Logo a minha alma Faz-se voz E quer cantar Bálsamo Bendito Esta terra Quis Deus dar Mais vale Cantar Do que chorar Quem vai ao fado Meu amor Quem vai ao fado Leva no peito algo de estranho a latojar Quem vai ao fado Quem vai ao fado Sente que a alma ganha asas quer voar Quem vai ao fado Quem vai ao fado Meu amor Quem vai ao fado Leva no peito algo de estranho a latojar Quem vai ao fado Quem vai ao fado Sente que a alma ganha asas quer voar Quem vai ao fado Quem vai ao fado Meu amor Quem vai ao fado Leva no peito algo de estranho a latojar Quem vai ao fado Meu amor Quem vai ao fado Sente que a alma ganha asas quer voar Amém